Ô Haroldo O que foi, Marisete? O que é? Já terminou de catar o feijão? Ainda não, né, Marisete? Ainda não. Peguei agora? Pois havia, homem, que eu tenho que botar no fogo, senão vai comer arroz dos escoteiros. Tenha calma, deixa eu tirar as pregas. Pois quando terminar, me avisa. Tá bom, Marisete, tá bom, mas isso aqui não é trabalho pra mim, não. Isso aqui era pra você fazer. Mas tu é muito atrasado mesmo, viu, Haroldo? Agora os direitos são iguais, deveres divididos. Eu cato arroz, você cato feijão. Você descama peixe e eu salgo. Agora é assim, meu filho. Marido e mulher tem que fazer as coisas em casa juntos. É, mas parece que quem faz mais as coisas aqui em casa sou eu, viu? Eu ainda vou voltar com aquela lei antiga, Marisete. Eu ainda vou voltar com a lei antiga. Tu vai ver. Tá bom, bichinho, vai pensando assim. Depois que tu me perder, tu vai ficar achando ruim. Mas, rapaz, tu vive me ameaçando de me deixar, Marisete. Quem é que vai te querer? Me diz, me diz. Marisete, você é que pensa. O que tem de homem aqui na favela que gostaria de ter uma mulher que nem eu. Mas vamos deixar de conversa? Vamos, que eu já tô ficando enjoada. É bom mesmo, que eu também já tô ficando cismado. Ah, sim. Quando terminar daí, tu vai ajeitar lá a descarga do banheiro, que tá descendo água direto. Aí dá mais de vinte contas a água esse mês. Se der mais de vinte contas, eu não pago, viu? Não pago. Então vai ajeitar, que eu tô avisando. Daqui a pouco que eu vou. Deixa eu terminar aqui de catar o feijão, Marisete. Pois havia, homem. Se tu perturba, eu não vou terminar nunca, Marisete. Ainda tem que ir lá no depósito, comprar o remendo da descarga. Quando for, aproveite e passe com o kitnet do Vanderglês e diga aí pra ele vir merendar. Ah, tá aí uma coisa que eu vou fazer com o maior prazer. Ah, tá pronto o café do bichinho? Já. Tô só esperando ele chegar pra fritar os ovos. Marisete, me respeite, Marisete. Tá vendo que eu não vou chamar aquele aproveitador de véia oferecida pra vir merendar minhas costas? Só no crato mesmo. Tietchan Marisete, titia, 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 bom dia sol, bom dia lua, bom dia toalha de mesa, bom dia caroço de feijão, bom dia beija-flor, bom dia lêndia, bom dia todo mundo da Umba de Tati. Bom dia, meu filho. Dê bom dia pro menino, Haroldo. Olha aí, tava falando da praga agora mesmo, olha aí. Dê bom dia. Bom dia, caboré. Olha aí, titia, titia, começando a brilhar. Não humilhe o menino não, Haroldo. Não acha uma criança de caboré que é apelido e apelido pega. Vai dentro, Marisete. Haroldo, você me respeite, para que você não goste de ir dentro. Depois que eu começar a dizer as coisas com você aqui, eu tenho a pena. Marisete, você que quer me lindar? Isso é pergunta que tu faça a esse preguiçoso, rapaz. Ele vai fazer o que aqui? Foi merendar. É claro que ele vai querer, abestado. Caro não, pronto, eu não quero não, titia. Obrigado, titia. Eu tô sem fome. Eu não acredito, coisa boa. Ele bem arrumou outra besta pra ficar se escorando, comendo por aí. Foi isso não, titia. Eu jamais deixaria de ficar com a titia e com o titia. O senhor e a titia são minha família, sabia, titia? Aí dentro, cara de jumento. Olha aí, titia. Eu querendo ser amável com o titia e ele ignorante comigo. Liga não, Van der Gleyssen. Eu não sei até onde o Haroldo vai querer ir, com tanta ignorância, com tanta estupidez. Fica, fica protegendo ele, fica. Marisete, por que tu não bota logo ele aqui pra morar com a gente, hein? Eu durmo na sala e vocês dois no quarto. É só o que tá faltando. Olha, Haroldo, se a gente tivesse um quarto a mais, era bem capaz de eu fazer isso mesmo, viu? Porque o bichinho precisa de uma família, de um apoio familiar. Senão ele entra na vida das predas. Só sendo mesmo, viu? Pois se tu botar ele aqui, ele entra pela uma porta e eu saio pela outra, Marisete. Calma, titia, calma. Não precisa ficar brincando assim com a titia, não. Eu jamais queria ver vocês separados. Prefiro morar no bem da rua, levando só a chuva, comendo com os cachorros, do que separar vocês dois. Aí dentro, cara de jumento. Mas titia, a senhora tem um cavalete aí que possa emprestar? É que eu vou trocar uma lâmpada, não sabe? E eu só alcanço com cavaletes. Ou escada. Claro que tem cavalete, meu filho. Haroldo, vá pegar o cavalete pro menino lá no quintal, vá. Como é que é, Marisete? Ele que vai lá no quintal e pega, ora, rapaz. Titia, que eu tô com todas as costas, titia. O rapaz já era pesado, era? Olha aí, titia. O titia. Haroldo. Pois então mande ele pegar, me esqueça. É sério, titia, eu tô com a dor lombar. Mas pode ir buscar que eu não vou, não. Você vai sim, Haroldo, ainda vai fazer melhor. Vai levar até o kitnet do bichinho, ainda vai trocar a lâmpada. Não tá vendo que ele tá com dor lombar, dor nas costas, né, meu filho? É, titia, eu preciso de uma massagem. Quando você voltar, nós dois vamos fazer massagem nas costas dele. Ah, não, 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 isso não. Ou faz, ou eu bota a gema nas pernas. Todo castigo pra corna é pouco. Titia, como diz o velho ditado, animal que urina pra trás, não move boinho. E aí, eu não tô dizendo que nem ditado desse pichilinga sabe falar. Eu tenho culpa se eu nasci assim, eu sou sempre assim. Vou declar isso. É.